Globo de Ouro em sintonia com a juventude. E juventude é o que não falta a essa gatinha cheia de talento. Ela quer saber o que é certo ou errado. Patrícia! Certo ou errado? Certo ou errado? Quem não pula o muro não aprende a se arriscar. Não tá com nada. Não tá com nada. Certo ou errado? Certo ou errado? Quem não cai da escada não aprende a levantar. Não tá com nada. Não tá com nada. Você já sabe tudo, sempre meio e fim. E vive a me dizer o que é bom ou mal pra mim. Mas o que serve pra você Nem sempre vai me convencer. Eu tenho a vida inteira e muito o que aprender. Mas todos os problemas você tem me resolver. Só eu que posso escolher. Só eu que posso escolher. A vida que eu vou viver. Certo ou errado? Certo ou errado? Quem não sai da chuva não aprende a se molhar. Não tá com nada. Eu sei que é prova de amor. Você não quer que eu jogue pra perder. Deixar a vida me ensina. Eu vou provar pra saber escolher. Certo ou errado? Certo ou errado? Quem não cai da escada não aprende a levantar. Não tá com nada. Não tá com nada. Eu já sabe tudo, sempre o meio e fim. E vive a me dizer o que é bom ou mal pra mim. Mas o que serve pra você Nem sempre vai me convencer. Eu tenho a vida inteira e muito o que aprender. Mas todos os meus problemas você tem me resolver. Só eu que posso escolher. A vida que eu vou viver. Certo ou errado? Certo ou errado? Quem não sai da chuva não aprende a se molhar. Não tá com nada. Não tá com nada. Eu sei que é prova de amor. Você não quer que eu jogue pra perder. Deixar a vida me ensina. Eu vou provar pra saber escolher. Certo ou errado? Certo ou errado? Quem não pula o muro não aprende a se arriscar. Não tá com nada. 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 Eu quero agradecer. Obrigado. Obrigado.